Música Boa noite pessoal, começando mais um Bola em Jogo, hoje dia 14 do 6, um fim de semana que eu vi amigo meu dando carteirado para entrar em festa junina de condomínio, impagável, não vou falar quem é, temos dois amigos na mesa aqui, o Marcelo, o outro Marcelo não estava com a gente, eu vou dar um, vou pedir para dar o destaque inicial para o Marquinho que fez aniversário esse fim de semana, parabéns, meu amigo, tudo de bom para você, seu destaque inicial. Muito obrigado por ter lembrado do meu aniversário. Bom, destaque inicial desse fim de semana, acho que sobrou falar do líder São Paulo, do vice-líder Corinthians e do Palmeiras, que vem na sequência o trio de ferro dominando o Brasileirão. Marcelo, seu destaque inicial. O meu destaque vai para a NBA, o Dallas Mavericks, campeão pela primeira vez. Se eu estivesse na mesa ia ser meu destaque. E Miami Pipocu. Lebron James, amigão, o Dick Novitschke é um monstro, merecia um título pela carreira que ele tem. Marcelo, boa noite, seu destaque inicial, amigão. Boa noite, meu destaque inicial é o vulcão chileno que é capaz de parar a Copa América. Para a Copa América, quase não deixou o Santos embarcar lá para Montevidéu. Tá, se tudo bem com você, gatinha, tudo bem? Gatinha, que é isso. Mantenha a compostura pelo menos do programa. Bom, ele já roubaram todos os meus destaques iniciais, então vai para o Fabuloso que vai voltar agora em agosto. Se Deus quiser. Agora em agosto. Está aqui dois meses, está de brincadeira, né? Mas a notícia veio hoje. É o famoso destaque pré-datado. Então deveria ter falado que o Adriano volta em setembro. Exatamente. Estão juntos os dois, né? Bom, é que aqui somos educados, né? As damas por último. Esses caras são brincadeira. O que ele aprontou aqui? Vamos continuar aqui, né? Então, pessoal, fim de semana com rodadas, grandes jogos já. Puxa aí, bom. Então, no sábado tivemos São Paulo e Grêmio no Morumbi. Quem assistiu o jogo, Tati? Assistir parte dele. Bom, no jogo foi interessante o Casimiro, né? Ele faz contra, faz a favor, mas ainda garantiu o resultado. Ali com outro gol do Jean e do Marlos. Foi bom. Gol do Jean em pleno impedimento, né? Totalmente impedido, mas... Não, só para deixar claro. E se fosse o Corinthians que tivesse feito esse gol, o que ia acontecer? Eu apito o amigo Corinthians. Mas ainda assim nós teríamos ganho. O Corinthians sempre ganha com aquela polêmica. O São Paulo ganhou, mas com uma diferença ainda. Então, o que valeu foi que passou, por mais você estar, porque terminando aí essa quarta rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Assistiu o jogo, Marcelo, uma parte? Assistiu um pedaço. Como? Você assistiu, amigão? Nós estávamos... Assisti, assistiu. E não tem VT, não existe isso na sua terra. Eu deixo os jogos gravando, amigo. Você não deixa, não seja hipócrita, amigão. Pergunta para o Marquinho aqui que vê. O pior é que deixa. Por diversas vezes ele vê o HD da minha televisão lá e eu falo, preciso assistir jogo porque tem uns que estão... Eu preciso de espaço aqui no... O pior foi assistir da Marquia e Belarus hoje à tarde. Europeu sub-21. É. Manda bala, Marcelo, sua opinião, amigão. Não, minha opinião é que, assim, eu vou falar uma coisa que pode ser que eu me arrependa no final do campeonato, mas para mim o São Paulo é cavalo paraguaio. Eu não... Porque Marlos, confiar naquilo ali, confiar em Dagoberto e Marlos, é complicado. Olha, eu não entendo como o Dagoberto ainda continua no São Paulo. Eu acho que... Ele já fez... Ele já tem jogadores no São Paulo que o ciclo tem que encerrar. Por exemplo, o Dagoberto era um... Por mais que o Alex Silva e o Miranda são ótimos jogadores, mas tem hora que você tem que renovar, mudar os ares. E o Dagoberto acho que já foi numa era que já passou. Ele começou com o Muricy lá atrás. Não foi com o Muricy que a gente começou? Com o Muricy. E o Alex Silva, se citou o Alex Silva, que nas próximas horas deve ser apresentado pelo Grêmio de Porto Alegre. Pelo Grêmio? Bacana. Belo reforço. Belo reforço para a equipe do Grêmio. O Alex Silva é um bom zagueiro. Em compensação... Que, aliás, o Grêmio também só contrata jogador do São Paulo, né, amigão? Pelo amor de Deus. É o Tricolor e o Tricolor Gaúcho. Pelo amor de Deus. Isso porque eles odeiam o São Paulo. Os lixos eles mandam lá para o Tricolor da Bahia, né? Mandam lá Jobson, Carlos Alberto, né? Aquele lá aceita todos também. Vocês têm umas coisinhas lá também, né? Souza. Sim, Boquita, o Lulinha, o Lulinha, o Boquita, o Souza. Aliás, o Souza, amigão. Ele está fazendo gol toda rodada, né, velho? É um brincalhão mesmo, né? É capaz de ser artilheiro do campeonato. Aí vocês vão repatriar. Aí vocês vão repatriar. Dois ou três gols. Você assistiu o jogo do São Paulo, Marcelo? Não. Felizmente, eu assisti aquele jogo sofrido para Palmeiras e Internacional. Como sofrido? Um baita de um jogo. Nós vamos entrar nesse jogo daqui a pouco. Clássico dos gols contra. Antes da gente pular para o canto brasileiro... Ah, só do São Paulo. Não se esqueça. São Paulo perde o Lucas na Copa América. Provavelmente perca o Casimiro e o Bruno Vini para o Sub-20. E ainda tem o Sub-17. Na verdade, vão sair sete jogadores também, que acho que vão também depois para o Sub-17. Também vão desfocar o São Paulo. Não é nem Cavalo Paraguai. Já é venezuelano, Panamengo. Já vai subindo aí, que a coisa não vai ser boa. E o Rodrigo Souto também, que pode ser que renove o São Paulo. Mas o Flamengo não está querendo deixar muito que ele permaneça ali no Tricolor Paulo. O Rodrigo Souto é do Flamengo? Não, mas ele está sendo negociado. Não, mas ele recebeu uma proposta do Flamengo, amigão. Que é proposta de centroavante. É mesmo? É salário de centroavante. O Flamengo também depois joga as finanças na latrina, não sabe porquê, né? Bom, antes da gente continuar do Campeonato Brasileiro, vamos falar da final da Libertadores, que vai ser o jogo amanhã. E primeiro vamos falar, antes da final da Libertadores, vamos falar da final da Copa do Brasil, que foi semana passada, quarta-feira. O Curitiba ganhou do Vasco, mas não conseguiu levar, pelos quesitos de gols fora. Marquinho, assistiu o jogo? Assisti, foi um baita de um jogo. Segundo tempo, principalmente, foi bem corrido. Eu achei que foi um ótimo jogo. Faltou, acho que o Curitiba fez muito gol no domingo, né? Que foi 5x1 para o Curitiba no domingo e depois faltou na quarta-feira. Se bem que aquele golzinho do Vasco no primeiro tempo foi um belo vacilo da defesa. Então, foi um belo jogo. Eu gostei pra caramba. Eu achei um jogo com duas equipes... Por serem duas equipes medíocres, eu achei um jogo bom. No nível deles. São dois times fracos. Foi um jogo que, sem dúvida, fica entre os dez melhores jogos desse ano. Sem dúvida. Na hora que você chegar no final do ano e for olhar os dez melhores jogos, esse jogo, com certeza, está dentro desses dez melhores. Até pela dramaticidade da situação, a busca do resultado. O Curitiba, aquele gol que o cara encontrou de fora da área. O terceiro gol, que é sensacional. O golaço. Entendeu? E assim... Você fala pro cara, chuta uma dessa de novo, sem goleiro. Nunca mais. Eu duvido. Nunca mais. Eu duvido ele acertar. E outra coisa. Vale ressaltar, o Alexandre, irmão do Richardson, em São Paulo, está jogando muito bom. Está fazendo bastante gol mesmo. Eu não acho ele bom, acho um jogador razoável. Não, é jogador que se entrega, que volta pra marcar, que não tem medo de dar carrinho, rala a bunda no chão. Então, é bom jogador, sim. E você, Tassi, o que você achou do jogo? Você viu? Olha, eu assisti. Eu assisti. Eu estava, confesso, estava torcendo ali pelo Curitiba. Porque ele não queria que o Vasco tivesse feito aquele gol. Eu achei que ele, realmente, o goleiro entregou ali, de bandeja. O gol do Eder Luiz, né? Exatamente. E eu acho que o Curitiba merecia ter passado. Apesar que, lógico, o Vasco estava desejando aquele título novamente, depois de tantos anos. Mas eu acho que o Curitiba merecia aquela... Bom, agora o Curitiba vai jogar uma outra final de Campeonato Nacional daqui a 26 anos, que é a última de Assi de 85, né? Agora vai jogar daqui a 26 anos de novo, que é o tamanho do Curitiba. Um time sem muita expressão no futebol brasileiro. Vai acrescentar alguma coisa do jogo, Marcelo? É, só que ela comentou do frangaço do Edson Bastos, que... Se não fosse aquele frangaço, pode ser que o Curitiba conseguisse o título, mas, infelizmente, o Edson Bastos, toda vez que precisa dele, um time paranés, que é quando ele sempre joga, nunca chega junto, né? É para a imprensa também aprender. Começou a falar do Curitiba, o time 25 jogos invictos, o Barcelona lá do seu amigão. Sabe o que faz com essa invencibilidade em vocês? Vocês não têm onde colocar agora, porque não valeu de nada. O time do Curitiba vai brigar ali entre... Eu fui até gente boa, eu estava lá conversando com meus amigos lá no futebol de quarta-feira, eu falei, vai terminar entre o décimo, entre nono e décimo. Os caras falaram, não, é de décimo segundo para baixo. Se o Curitiba terminar entre os décimo, eu venho com a cabeça do Curitiba para fazer o programa aqui. Já está anotado aí. Anotou, Marcelo? Está anotado. Anotou? Vocês estão anotando? Pode anotar, pode anotar. O Curitiba aí vai brigar na zona intermediária da tabela, que é o tamanho dele. Não, igual ano passado do Havaí, vai brigar para não cair. Sim, vocês começam a falar de uns times, agora apareceu o novo Havaí, o Curitiba. Não vai, todo mundo sabe que não vai. Mas isso acontece, é muito fácil. Não vai, no começo acontece. É muito fácil falar porque acontece isso. Você pega um time que estão com vitórias, que nem o Curitiba estava lá, mas no Campeonato Brasileiro ainda não foi, até por causa da Copa do Brasil. Mas você olha para os outros times grandes, que aí você poderia se empolgar, aí que bate a tristeza. Flamengo-Atletico-Paranaense foi jogo para você se jogar na piscina. Foi um jogo fraco mesmo. Não, realmente, esse jogo foi fraco. Você entendeu? A draga que está o Internacional enfrentar o Palmeiras com dois gols contras ainda, entendeu? Carinha bonita. O senhor está ficando flicado ali, estão te congelando. Estão te congelando. Estão te congelando? Quem mais? O Ceará está em 3x4x1. Ah, esquece também. Esquece, esquece, esquece. O Bahia que contratou Deus e o mundo e não consegue ganhar uma partida. Se eu não me engano, só venceu a primeira contra a América Mineira. E o Atlético-Paranaense que parece que finalmente vai concretizar aquele projeto deles de cair de muitos anos, né? Quem? O Atlético-Paranaense? Sim. Não, faz tempo. O Atlético-Paranaense, ele já está faz uns dois anos assim, querendo bastante jogar a Série B, ficou com inveja do Curitiba. É que nem o Goiás, né? Tanto fez que conseguiu. O Goiás procurou. O Goiás procurou. Ficou procurando, procurando e achou. O Grêmio também, que não está fazendo nada nesse campeonato. Tá bom, só foram quatro rodadas. Independente disso. Mas espera aí, né? Não tem nada. Não mostra uma reação. Ah, vai chegar alguém. Eu quero ver... O Fluminense... Não, o Fluminense nunca me enganou também. Esse é outro, hein? Esse é outro aí, pessoal... Cruzeiro. Pessoal, e esse... Não, o Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro, ele tem sempre mantido... O Cuca já colocou o cargo à disposição. O Cuca é um covarde, né? Já fez isso no Santos, fez isso no Palmeiras. Tem que ser ligeiro também, né? Pelo amor de Deus. Nessas vacas magras que a gente tem hoje em dia de técnico, você pode colocar o seu cargo à disposição, porque não vem ninguém para substituir. Ah, legal. Demitir o Cuca do Cruzeiro, contrata quem? Tem um... Daqui a pouco eu chamo o Casagrande. Falando em técnico... Olha, pode ser sincero que eu acho que vai acontecer? Chama a jornalista. Vai ter uma troca aí de treinador. Eu acho que vai trocar o Cuca pelo Adilson, viu? O Adilson voltar para o Cruzeiro e o Cuca vai acabar na frente para a Anaísa. Eu acho que não. O Adilson... Eu acho que a torcida... Ele foi bem lá no Cruzeiro. Não foi. Ele não ganhou nada. Foi bem. É, chegou na final da Libertadores. Não, amigão. Estou de brincadeira, né? Não, o cara não chega na final da Libertadores só com papo. Amigão, vamos ver. Quem era o técnico do Atlético Paranaense na final da Libertadores 2006? Antônio Lopes. Hã? Antônio Lopes. Amigão, eu duvido... Não, 2005. Cô. Cô. São Paulo. 2006. São Paulo, Antônio Lopes. Eu não lembrava. Aposto que a maioria aqui ainda não lembrava que era Antônio Lopes. E por onde ano, Xerife? Ele estava no Vitória. Ele perdeu a final do campeonato baiano para o Bahia de Filipe Santana. Eu vou falar uma coisa, hein? Tem muito... Tem muito cargo à disposição aí. Tem muita vaga no mercado. Aqui, Dunga vai assumir a seleção da Argélia. O Camilo manda por e-mail para eles. Que beleza. Agora vai. Quando a Argélia vai ser campeão mundial. Da Argélia. E o Denis manda. Grande abraço para o Denis, torcedor do Porto. O Mano Menezes não levar o Rupi para a Copa América é sacanagem. Concordo com ele. É brincadeira. O que foi o melhor jogador brasileiro fora do país esse ano, o cara prefere levar Jadson, Fred e Robinho. Não, o que dói mesmo é o Fred. Hoje ele levou o Jefferson. E o goleiro é o Jefferson. Não, não, não. É o terceiro goleiro, Jefferson. Ah, mas também, amigão. Nem no pibolim ele é goleiro. Pelo amor de Deus. Eu acho o Jefferson um bom goleiro, cara. Bom goleiro lá no Botafogo. Claudião que manda e-mail aqui e está ouvindo vocês vai ficar bravo com vocês. Lá no Botafogo, amigão. Qualquer um joga lá. Agora, o Fred, o Fred eu vou discordar de vocês. Eu acho que o Fred é um jogador... Ele é chinelinho, isso não pode negar. Ele se contunde muito, mas ele, dos atacantes que tem no Brasil, se jogar, se colocar todos, 100% de condição física, ele e o Adriano são os melhores. Mas ele não chega a 60%. Não, você vê como a coisa está errada. Qual foi o último jogo bom do Fred? Você falou que o Fred estava 100%. Foi Brasil, naquele jogo da Copa de 2006. Brasil. Minto, sacanagem. O do quase rebaixamento do Fluminense contra o Palmeiras, não foi? Em 2009. Que o Fluminense salvou. Não, pelo amor de Deus, pô. Não, pô. Na reta final do Capato Brasileiro, ele fez um monte de gol decisivo, pô. O Rafael Moura chegou no Fluminense e comeu ele com o Farofa. Ele fez um monte de gol, cara. Ele fez um monte de gol. Não fez nada, pô. Lógico que fez. Como não fez, então você pega o número, fez gol no Palmeiras, fez gol no São Paulo, na reta final ele fez gol em quase todos os jogos. Mas que difícil fazer gol no Palmeiras, no São Paulo, na situação que estava, né? Eu estou falando que ele fez gol em... Eu queria o Fred sem jogador no time. O problema é esse, Bazi. A gente fala de Adriano e Fred, são ex-jogadores em atividade. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que o Adriano mais que o Fred. Simplesmente não fazem nada, não fazem nada, fazem isso na cama. Eles acham. A questão não é a gente achar ou não. Eles acham. A questão é que tem algum problema no Fluminense que você não pode só falar que o Fred contunde. Que o Deco só contunde de novo. O Muricy falou que é. Hã? O Muricy falou, não tem estrutura aqui. Aí o Abel já chegou tentando apaziguar. Vamos ver até onde o Abel vai conseguir carregar o Fluminense também. Você entendeu? Porque lá é carregar nas costas. Fez uma partida horrível contra o Corinthians. E o Corinthians ainda está muito longe de ser algum time que possa pleitear o título. Tem muito arroz com feijão para comer aí, crescer, melhorar, se organizar para chegar a algum lugar. No fundo, se você for pegar todos os times que estão disputando o Campeonato Brasileiro, ninguém está pronto para disputar o título de nada. Mas ninguém está disputando nada. Está se arrastando. Até o final da Copa América, é soma de ponto. Você vai definir exclusivamente em qual parte da tabela você vai brigar. Você vai brigar lá embaixo? Grupo A, B ou C? E é ali. E ali você vai começar realmente a disputar o campeonato. Porque eu acho que tirando o Santos, que é um time que tem um pouco mais de opção com qualidade... Se você tirar o Neymar, o Santos fica normal. Você me discuta. Não, mas você tem que tirar o Neymar, você tem que tirar o Ganso. Não, o Ganso nem está jogando, velho. Já está fora. É um jogador de extrema qualidade também. Não, Marcelo não joga mais, não joga campeonato brasileiro. Eu acho que o Ganso não joga mais pelo Santos, é a minha opinião. Você não pode contar mais, entendeu? Tudo bem, mas ele está aí, não está? Mas ele não está jogando, Marcelo. Faz um tempo que ele não joga, entendeu? Tudo bem, mas eu estou falando. Elano, não é um jogador comum que você tem em qualquer clube, você tem o Elano. Não, não, sim, concordo. Se você falar do Aroca, se você falar do Elano... Não é em qualquer clube que você tem o Aroca. Não é em qualquer clube. Você desculpa, o Marcos Afonso, para mim não perde nada o Aroca, o Casemiro não perde nada para o Aroca, o Paulinho ou o Ralf não perde nada para o Aroca. Desculpa, para mim ele é um bom jogador, mas eu te cito alguns volantes que são no mesmo nível que ele, como o Adilson do Grêmio também, o Guinha Azul do Inter. Não, mas não estão jogando tudo isso. É questão de fase. Todo mundo tem um jogador desse. É questão de fase, mas está jogando muito. Agora o pessoal falando que ele já tem que ir para a seleção também, esses caras são bem galhão, velho. Mas todo mundo tem que ir para a seleção. Você tem agora chegando no Santos o Borges. O Gerson pode? Sim, essa contratação foi muito boa. O Borges jogando na nota 6,5, mas fazer muito gol, se manter o Neymar, o Ganso, no time que eu acho difícil, ele vai fazer muito gol, porque até o André fez. Mas está certo, a diretoria do Santos até que tomou uma postura correta, vendendo o Alan Patrick para o Shakhtar, para segurar o Neymar. Que daqui a seis meses volta, hein? Não, pois é. Que é o jogador que tem aí, e tem outros lá na base do Santos mesmo, deve ter outro jogador igual ou até melhor. Agora, o time do Santos, o que você tem que olhar é que, na hora que ele for começar a disputar o campeonato, quem ganhou ponto em cima do Santos pode ser fiel na balança. Esses pontos ganhos em cima do Santos agora, que o Santos está com o time reserva, time misto, time com preocupação em Libertadores, é uma coisa. E pegar o Santos depois, vai ser outra completamente diferente. Mas quem ganhou do Santos até agora? Ele ganhou do Havaí? Ele empatou agora esse fim de semana? Empatou esse fim de semana com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro fora, não foi? Foi, foi fora, foi na... O que você ia falar, Tássio, que o Marcelo... Não, não, eu ia falar do Borges, que, na verdade, ele vai, o Muricy, que normalmente tem aquele bom olho para detectar o jogador na fase que ele pode estar utilizando de uma forma positiva. E o Borges entrou no momento certo, lógico, que o Santos estava com o time reserva, precisava ali de um reserva para substituir no brasileiro, e ele entrou no momento certo, foi feliz, tem que ver agora, que nem você falou, ele é um jogador seis e meio, tem que saber se vai continuar dando um bom resultado. Se ficar o pessoal para continuar dando bola para ele... Mas ele tem que estar lá na frente para só acertar, exatamente. Querendo ou não, se ele fez... Tem que o Neymar dar a bola no pé dele para ele fazer o gol. É, mas para quem tem Zé Love, né? Ele fez... Seis e meio por seis e meio. E outra coisa, o Muricy já deu uma... Mas ele fez três gols em dois jogos, né? Sem Neymar... Sem ninguém, é. Sem ninguém. E outra coisa, o Muricy já falou, ele veio aqui para fazer gol, é obrigação dele. Já não... Alguma coisa tem, alguma coisa acontece com o Borges que ninguém ia te passar a mão na cabeça dele. É, isso aí eu já tinha comentado... No São Paulo ele era atilheiro do time na reserva. Porque assim, porque uma coisa é quando um técnico... Um técnico só saca do time, aí você pensa, está pegando no pé, aí você vê que vem o segundo. Vem o terceiro, então você fala, peraí, o problema não é o técnico, é o jogador. Sim. Até a forma que ele saiu do próprio Grêmio, né, agora. O Denis manda um e-mail aqui falando que o Dedé e o Dedé do Vasco, o Danilo Santos, vão jogar no Benfica esse ano. O Dedé do Vasco, para nós aqui, é novidade. Se isso for verdade... Porque eu acho um jogador normal também. Benfica campeão. É uma promessa, é uma promessa. Vamos esperar, vamos esperar um tempo. Benfica campeão. O Danilo dos Santos, eu já acho um jogador um pouco mais pronto que o Dedé. Para ser sincero, eu acho que o Danilo é aquele jogador que se encaixou com o esquema dos Santos. Eu acho que se ele não sair da equipe dos Santos, talvez ele não vai render tanto que nem ele está rendendo agora. Falando em Santos, vamos pular para a final da Libertadores. Amanhã o Santos vai entrar em equipe carboneira lá em Montevidéu. Estádio Centenário, jogo duro. Quantas mil pessoas no estádio? Ah, vai ter umas 57 mil amanhã, vai ser legal. Você viu em quanto tempo que venderam todos os ingressos, 57 mil ingressos, 47 minutos. Acabou tudo. O pessoal gosta de futebol, né? Não tem jeito. Ah, sim, ainda mais os cambistas. Não, sim. Amanhã é dia de festa, né? Uruguai também. É que tem um amigo meu que foi para o Argentino e foi pego por um cambista também. E comprou ingressos trutia. Mas quanto tempo também que o Peirão não chegava em nada também, né? Hã? Quanto tempo que o Peirão não chegava em nada. Fazia muitos e muitos anos. Exatamente. Desde 87 foi a última vez que ganhou, né? Não foi a última final. Vocês vão torcer para quem? Para mim é diferente, eu não torcer para ninguém. Eu quero que pegue fogo aqui no jogo. Eu quero que eles se peguem 5x2, 5x3. Olha, eu vou te falar. Eu não estou torcendo para ninguém. Eu quero muito ver Santos e Barcelona. Eu também quero ver Santos e Barcelona. Já falei isso, eu quero ver esse jogo. Com o Neymar, né? Só para moer a máscara do povo aqui. O lugar é recuperado. O pessoal fala, né? Entendeu? Só para moer a máscara. Mas o Peirão, pela campanha do Peirão, pela raça do Peirão, ele te puxa para torcer. Às vezes você assiste o jogo sem torcer para ninguém. Eu já assisti o jogo do Peirão sem torcer para ninguém. No final do jogo, o Peirão precisando do resultado, eu já estava quase com a camisa e a bandeira na mão. Então, pela forma do time jogar, pela forma do time se comportar, pela entrega dos jogadores, eu vou te falar, eu acho que por merecimento, assim, é lógico, merecimento é uma coisa que não existe no futebol. Mas em termos de dedicação e até por serem jogadores mais humildes, eu gostaria muito que o Peirão ganhasse a Libertadores. Eu, para mim, é indiferente. Quem ganha, quem perde. De quarta-feira eu jogo bola mesmo, nem vou ver o jogo. O Carito Stévez? O Carito Stévez jogou mal semana passada. Mas para ganhar também, o Elano também tem que fazer uma boa diferença ali em campo. O Elano faz tempo que, aliás, não joga bem. Tem jogado muito mal. Vamos concordar, hein? Não está fazendo a menor diferença em campo, ele tem que melhorar muito. O Elano faz tempo que não joga bem, pelo amor de Deus. Nem na seleção. Seleção no sábado passado foi uma vergonha. Está pegando mal. Eu não estava nem achando ele ali com a camisa 10. Não dá, né? Você olha o camisa 10, o Elano, você fala, não, tem alguma coisa errada. Está pegando o quê? O Elano está pegando mal, né? Quem que ele está pegando? É a Samara Filipe, né? Eu não sei. É a Nivistemo? É a Nivistemo. Nivistemo. Está mal, tadinho. Mas ela é tiazinha já, hein? É por isso que ele está mal em campo. Ela já é tiazinha, hein? Que nem o dentinho, né? Que nem o dentinho, né? Foi embora, né? Teve que esfriar os ânimos. O que você acha amanhã do jogo, Marcelão? Como você acha que vai ser? Ah, eu acho, para mim, como o Marcelo, eu acho que também vai dar a Santos. Eu estou louco para ver Barcelona e Santos. Eu quero ver a máscara do Barcelona caindo. Vou até levar as pipocas para assistir na televisão 3D com um amigo meu compro. Mas você não vai ter a transmissão 3D amanhã, amiga? Não, não. Na final do Mundial. Ah, tá. Na final do Mundial Interclubes. Parece que a Globo vai fazer a primeira experiência. Em 3D? É. Marquinho, o que você acha do jogo amanhã? Sua opinião, taticamente. Se a gente pegar por base os dois últimos jogos, Serro e Santos e Penharol e Vélez, sendo lá em Montevideo ainda, vai ser magra a vitória do Penharol. Sim, mas ele só faz vitória magra. Não, mas eu digo assim, talvez um terço a zero, sabe? Uma coisa do gênero, assim. Porque aquele centroavante... Como é que ele chama? É Samuel? Mane? Não, tem o Martilúcio e tem o outro. Irei verificar para o senhor. Ele dá 20 minutos de primeiro tempo e ele já está com a tropeção na língua, já. Impressionante. Ele tem um jogador, cara, que eu lembro. Chama Stoyanov, que fica no banco. Amigão, eu jogava com ele no Pro Evolution 2003, amigão, na seleção do Guai. É verdade, é verdade. O Stoyanov está lá. Eu jogava no videogame com ele, amigão. Ele joga ali caído pela direita, não é isso? É, eu jogava com ele na seleção do Uruguai. Faz tempo ou não, o cara é banco lá. Agora amanhã vai ser uma bela prova para o Penharol. Menos ainda, mais para o Penharol do que para o Santos. Porque se amanhã o Penharol resistir ao Santos sair de casa sem tomar gol, conseguir uma vitória ou um empate sem gols, ele vem aprontar aqui no Paquimboa. Vocês me desculpem, assim, vocês, o Santos tem a obrigação de ganhar essa Libertadores. Não, sim, mas se amanhã sair de um 0 a 0... O Penharol, se joga o campeão do Brasileiro, não termina entre os 10 primeiros. O time do Penharol é fraco. Não, cai, cai. É fraco, o time do Penharol é ruim. Essa Libertadores caiu no colo do Santos, o Santos pegou o América do México, o América do México é o time mais difícil que o Santos pegou. Foi duro aquele jogo aí. E sofreu, né? O resto dos adversários, o Santos foi tranquilo. Mas você não acha o Penharol... Foi fácil. Agora, só terminando, Marcelo. Isso também não tira o mérito do Santos por incompetência das equipes argentinas e brasileiras que não souberam passar de fase. Lógico. Entendeu? Mas o Santos, ele pegou uma tabela, por exemplo, ele pegou uma tabela mais fácil que o Curitiba pegou na Copa do Brasil. Uma tabela de jogos para chegar até a final. Não, eu não acho que não. Você não acha que o Penharol... Eu discordo do senhor. Vazinho, você não acha que o Penharol, taticamente, é um time mais organizado que o Santos? Taticamente? Eu acho que ele é mais organizado taticamente porque ele precisa ser muito organizado, porque ele não tem arma técnica para poder jogar. Ele só tem o Martinucci, que é o centroavante, como o Marquinhos falou, ele corre 15 minutos e está cansado. Não, é o outro. É o centroavante. Não, não é o Martinucci. Não, o outro, eu falei, tem o Martinucci, tem o outro, que é o centroavante. Por isso que você tem essa entrega maior, taticamente, para você poder suplantar essa parte técnica. E o Santos já mostrou que não é assim. Você vê no jogo contra o Serro o que eles sofreram. Mas também o Santos, ele largou o jogo, que não pode fazer. Ah, mas tudo está bom. Numa dessas, a gente já viu muita gente perder Libertadores por besteira, sim. O próprio Santos de 2003 ou 2004? Ah, você está de brincadeira. O Boca Juniors atropelou o Santos as suas partidas, Marquinhos. É, mas também... Não deixou nem o Santos pegar na bola. Pelo amor de Deus, ganhou de 2x0 lá e meteu 3x15. Esqueloto ainda joga, amigão? Não, joga, joga, joga num time lá da Argentina, não lembro qual. Aliás, já teve a despedida do Palermo esse fim de semana. Que, me desculpe, hein. Pega a despedida do Ronaldo e põe no lixo, hein. Sensacional. Olha, foi um lixo. Sensacional. Sensacional. O Palermo, pô, eu tenho a camisa do Palermo, eu gosto muito dele. Eu acho que o Palermo, a história dele é um drama. A história dos pênaltis, o gol que ele fez contra o Peru nas eliminatórias. O maior artilheiro da história do Boca. O gol na Copa. O gol na Copa. Que, pra mim, foi o gol mais marcante da Copa do mundo. Você lembra o assistido da sua casa, amigão? Eu comemorando o gol, pô? Eu falei, o Baradona tem que pôr o Baradona nesse jogo. Pelo amor de Deus. Fala, Marquinhos, o que você ia falar? Desculpa. Nada. A despedida do tamanho do Boca. Pequena. O quê? Você achou pequena a despedida? Pelo amor de Deus. O Boca tem outras coisas pra se preocupar, né? Tá quase sendo rebaixado. Foi muito melhor que a despedida do Ronaldo. Eu também concordo, velho. O Ronaldo foi feita na CBF. Que quase rebaixado. Quem tá sendo rebaixado é o River, que tá brigando pela promoção. Que é o jogo entre o primeiro colocado da Série B com os títulos. Em promoção tá o River, amigão. Se chegar lá com um pouquinho de dinheiro, você compra o clube. Pelo amor de Deus. Lasgaginas. Sensacional. E ele não fez jogo especial. Você despediu jogando um jogo oficial. E levou as traves de presente, que foi o que eu achei sensacional. Sensacional. Que é a torcida do Boca. É o tipo de presente, né? É assim, ó. Basinho, pode levar esse outdoor pra você de presente depois. E faz o quê? O cara vai fazer o quê com aquilo? É igual dar um elefante de presente de casamento pra alguém. Vai botar uma cama, né? Vai botar um colchão e se montar uma cama, né? E-mails. Tá gostando quem tá? Um amigo meu. Qual que é o nome? O Dinho. Grande abraço pro Dinho. Estava no churrasco, quando tomando quentão. O Denis fala, Marquinho Benfica campeão em Portugal, você é um brincalhão. Você só tá tomando paulada hoje, amigão. Mas ganhou 2009, 2010. Deu uma... Deu... Passou por cima do porto também. O Santos vai moer o Barcelona no Mundial. Sim, duas vezes. Igual o Manchester. Só não esqueça que ainda tem Mazembe no caminho, tem Pachuca. O problema é o seguinte, quando você tem uma série... Eu até comentei no programa passado, se eu não me engano. Quando você tem uma série... Se for jogar dez jogos, o Barcelona acho que ganha oito, Santos ganha dois. Agora, quando é um jogo só, é muito imprevisível. Entendeu? É muito mais... A chance de dar uma zebra é muito maior se fosse uma sequência de dois jogos. Mas eu acho que esse tipo de zebra com o Barcelona é mais difícil, porque ele fica muito com a bola. Exatamente, ele tem jogo muito rápido. Então tem muito pouco tempo pra zebra aparecer. Mas acontece. Não tem jeito. Lógico, pode acontecer. O Barcelona perdeu um jogo, se não me engano, foi pro Vila Real. Agora no Campeonato Espanhol. Que foi assim, o Barcelona ficou 85% do tempo com a posse de bola e tomou. E tomou de 2x1. Mas acho que aí também o Santos perde muito na qualidade individual de cada jogador, comparado com os do Barcelona. É, se for no individual. Imagina o Edu Dracena tendo que marcar o Messi. O Durval. O Tético. O Durval, o Durval. Não, eu gosto dele. Eu acho ele bom zagueiro. O Durval é muito bom. Mas não, pra marcar o Messi, amigo. Não dá liga. Mas quem marca o Messi hoje, me fala? Quem tem capacidade? Você tem zagueiros que tem uma qualidade tática muito superior ao dos zagueiros. Mas é que ele não vai deixar escapar uma. Exatamente. Mas, por exemplo, o Ricardo Carvalho fez uma baita marcação. Sim. Uma baita marcação. E o Messi marcou dois. Ah, não. Desculpa, ele não jogou no primeiro jogo. Entendeu? Acontece. Ele vai passar. Só que ele não vai passar todas. Não, mas não adianta. Contra um cara que nem o Messi, não adianta querer. Você pode ter o melhor zagueiro do mundo. Não adianta. Porque não dá pra jogar sozinho. Mas é isso que a gente tá falando. Então, o conjunto das zagueiros do Santos, não. Eu queria ver Messi e Toninho. A zagueiro do Santos, amanhã, tá sem os laterais. O Léo e o Jonathan não jogam amanhã. E nem o Edu Dracena. E nem o Dracena. Que foi a maior infantilidade do Dracena foi tomar aquela expulsão. Você vê, são essas coisas. O jogo, que já era 45 no segundo tempo, precisava de dois gols, aí o Portinho. Um imbecil. Foi o capitão do time extremamente infantil que pode prejudicar o time agora. E ele é um jogador mais experiente do elenco, né? O Santista fala, é, o Santos vai atropelar o Barcelona. O Barcelona já fez a parte dele. Agora falta o Santos. Então, o Santos, calma, ganha amanhã, ganha semana que vem, levanta a taça. Aí, tudo bem, vamos discutir. Mas se tiver esse jogo, vai ser legal pra caramba. E não se esqueça que ainda vai ter o time da Ásia, da África, da América do Norte, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul tá bem vacinado com isso. Posso fazer uma pergunta pra Tassi? Quantas você quiser, amigão? Do outro São Paulinho que eu conheço, tá secando o Santos? Porque fala que só o São Paulo é trida Libertadores. Você também tá secando o Santos, Tassi? Não. Não, apesar de eu não querer que ele alcance meu título. Não seja hipócrita, por favor, Tassi. Não seja hipócrita aqui nessa mesa. Por favor, você já tá no clima do programa, hein? Por favor. Deixa eu me defender. Eu falei que eu não gostaria que o Santos alcançasse o número de títulos que o São Paulo tem, mas eu, como boa brasileira, torço pelo Santos na Libertadores. Ah, você tá de brincadeira. Não como São Paulina, como brasileira. Como São Paulina, não. Não gostaria. Eu, como boa brasileira, eu torço sempre pro Corinthians eliminar no primeiro jogo da Libertadores. Ah, isso com certeza. Todo mundo torce primeiro. Se fosse isso, Corinthians... Todo mundo, todo torcedor torce primeiro contra o Corinthians, depois ele torce pro time dele. Mas se é o São Paulo, eu torço contra também. Se é o Bragantino, eu torço contra também. Eu não sou hipócrita, não. Aqui eu torço para o Palmeiras. O resto eu torço de fora. Tanto que a maior audiência da Copa Libertadores esse ano é Corinthians e Tolima. Exatamente. E eu não vou... Olha, eu vou ser sincero. Assim, de verdade mesmo. Você não vai assistir o jogo. Não, primeiro que eu vou estar jogando bola. Quarta-feira. Falou, craque. Mas não, de quarta-feira é o dia que eu faço a ferradinha com os amigos, a cerveja. Atenção você, Pepe Guardiola. Tá aqui o Homem Gol. Mas eu posso te falar, é assim que eu assino o e-mail. H de Homem Gol, pessoal, quando manda pra confirmar quem vai jogar. Fala, Marcelo. Mas imagina a final do Mundial, Penharol e Barcelona. Mas o Barcelona vai ganhar de oito. Nossa. Aí que tá. Eu não sei se ganha de oito. Daí é mais fácil pegar um mexicano na final com o Barcelona. Olha, vocês estão subestimando o time do Penharol. Não, eu tô falando. O Penharol é feio, mas é chato de engolir. Sim. É igual espinha de peixe. Sim. Você olha, você não dá nada aquilo ali. É pescoço de galinha. É complicado. A coisa pode ter o melhor panorama. Depois da experiência do ano passado, do Mundial do ano passado, tudo é possível. Se fosse o Vélez, eu cravava que o Santos não era campeão. Eu já não sei. Não, contra o time argentino, amigão. Eles iam abrir a perna. Eu acho que o Vélez, teoricamente, seria até um pouco mais fácil para o Santos, porque o Vélez não tinha que jogar tão atrás. As últimas finais que os brasileiros participaram em 2008 foi o Fluminense com... Com 11. O LDU. Com o LDU, é verdade. Perdeu. 2009, Cruzeiro Estudiantes. Perdeu. 2010, Inter e América. Isso, o Inter ganhou. O Inter ganhou. O último que foi campeão. Os dois últimos títulos foram do Inter, depois do São Paulo de 2005. Sim. É isso, né? Isso mesmo. São Paulo também que faz tempo também, né? A gente precisava dar uma... Seis anos já, hein? Você estava pensando nisso também, né? Falei, Paulo... Mas não, mas não. O Rogério só tinha 35 anos. O São Paulo ficou 12 sem ganhar, porque ganhou em 93. Depois ficou ganhando só 25, 12 anos sem ganhar o título. Você está falando do Vasco ali, que demorou tudo aquilo. O São Paulo está demorando muito para ganhar outro Libertadores. Ô, Marquinhos, o que essa bola Bambi hoje faz em cima da nossa mesa? Então, trouxeram a bola aqui de futebol de salão para a gente ver. É da Tassi, né? A próxima. Vai lá fazer a petequinha? Não. Não vim vestido adequadamente. Se eu fizer a petequinha, ela ganha a bola. Ó! 10 embaixadinhas ganham a bola. 10 embaixadinhas. Tenho que ir. Ah, essa eu quero... Eu lembro que não consigo nem 3. Não, vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar. Se eu mostrar 10 comigo, eu não ganho, cara. É sério. Eu vou adiante. Então, vamos lá. Bazinho e Tassi na petequinha. Não, eu não consigo. De um para o outro. Vai, 5 toquinhos cada um, vocês ganham a bola. Você está de brincadeira. Depois vocês vão bater bola em algum lugar. Então, fazendo assim. A Tassi segura a bola e o Marcelo explica da bola. Vai, Marcelão. Manda ver aí. Essa aqui é a bola oficial da Copa Caixinha em Futebol de Salão. Essa aqui, no caso específico, é a bola do feminino, né? E hoje nós vamos confirmar a equipe do bola em jogo, né? Na Copa Caixinha. Confirmados. Confirmada a equipe do bola em jogo na Copa Caixinha em Futebol de Salão. Nosso homem gol já tá aí. Estreia. Brincadeira. Estreia domingo às 15 horas. Domingo agora? É. Meu Deus. Domingo às 15 horas. Eu estava com Deus dos caras. Meu Deus. No clube Regatas Tietê. Onde que seria? Às 15 horas. Estreia do time do bola em jogo. Contra quem que é, amigão? Eu vou ver o adversário, ainda que eu não lembro agora. Não sabe, né? Mas vou pegar o adversário mais ou menos. Tomara que seja um time meio fraquinho. Meu Deus. Mas você escreveu os jogadores? Quem vai jogar nós três aqui? Você é o homem gol do time. É o Adriano Palerma. Depois de Martim Palerma. Segundo o Marcelo, tem seis jogadores a nível de seleção. Pra seleção do campeonato. Eu queria chamar o Pregele, né? Pra servir de alguma coisa, né? Pra jogar no time. Ele vai brigar com a bola, o jeito que ele é. Atenção, Vina Narigudo. Vamos fazer a convocação aqui no ar. O Vina também. Chamar o Vina, o Eric. O Vina como é casado, amigão. Você falou que é pra jogar bola no domingo. O cara já tá na porta no sábado. No sábado, seis horas da tarde, ele tá na tua porta esperando. Grande Vina. Falei com ele hoje, né, Messina? Um abraço pro Vina. Pessoal do futebol de quarta-feira, um abraço. Tudo bando de vagabundo. Clebão, Renato, Eric, Vina. Ninguém vale nada, Dante. Não vale nada, velho. Vocês, aliás, estão convidados pra acompanhar a cerveja depois do jogo? Não, mas quarta-feira não dá, amigão. Eu assisto Libertadores, né? Eu prefiro um espetáculo com um pouco mais de qualidade. Mas lá na televisãozinha, vocês assistem enquanto a gente joga. Você não vai saber qual jogo você vai querer assistir. Quem sabe mês que vem, né? Que aí já não tem mais jogo de meio de semana. Só vai ter Copa América. Então, em meio do Denis aqui, Adriano, me diga. Três ou quatro jogadores atuando no Brasileiro que poderiam ser fósforos do Porto esse ano. Ele é o olheiro. Ele usa a gente de olheiro. Exato. Sabe brincadeira. Você é filho de diretor lá no Porto. Isso pode ser, hein? Você pode levar o Geraldo do Ceará. Nossa senhora. Você quer afundar o Porto? O William do Havaí. Não, tem um do Havaí que é parece... Pode levar o Dagoberto. O Dagoberto é uma boa opção pra ele. E você pode levar também... O Souza tá sendo revelação também. O Jobson, pode levar o Jobson. Leva o Lulinha. Tem um menino bom no Havaí que eu acho que é Julinho, se eu não me engano. Olha, eu acho que o melhor reforço pro Porto poderia ser Rivaldo e Luan. Os dois do Palmeiras ali. Levar o lado esquerdo do Palmeiras ali. Mas vocês são ingratos pra caramba. O Luan já fez três gols nesse campeonato. Estão chamando ele de Luan. Salvou vocês e querem mandar embora. É Luan não é o Messi. É Luan é o Messi. Luan é o Messi. Marcelo, aproveitando, entrando já no jogo do Palmeiras. Sua opinião sobre o jogo. Entrando no jogo do Palmeiras. O meu jogo, a minha opinião do jogo. Que jogo, né? Gostei do jogo do Palmeiras. Gostei da forma que o Palmeiras se comportou em campo. Você assistiu o jogo mesmo? Assisti. Gostei da forma diferente ali que o Filipão colocou o meio, colocando o Marcos Assumpção mais pra jogar como um armador, do que propriamente dito, como um volantão ali preso. Ele colocou o Chico ali atrás. Porque logo no começo do jogo machucou o Gabriel Silva, lateral esquerdo. E entrou o Chico. Então o Chico ficou fazendo o primeiro volante. O Márcio Araújo veio fazer mais o lado esquerdo, liberando um pouquinho mais o Assumpção. E foi o que deu o diferencial do jogo. No lance que ele inverte a bola muito bonita pro Luan. O Luan acaba batendo cruzado com sorte e falha do péssimo goleiro Renan. O Renan é muito fraco, hein? O Renan é muito fraco. Muito fraco. A opção do jogador, né? Ele deu um baita de um chute. Não sei o que. Um chute de sorte. É um chute de sorte. Agora, o azar meu foi do Márcio Araújo e do Rodrigo, né? Pelo amor de Deus, o Márcio Araújo, hein? É, o Márcio Araújo acabou... Aconteceu, né? Ele foi pra dividir a bola e o jogador tirou a perna. Aí ele acabou pegando com muita força na bola. É que a torcida do Palmeiras fica bem assim, porque o gol foi no final. Mas o que o Palmeiras conseguiu no sul não é todo isso aqui. Não é ruim, não é ruim. Vamos ao resultado pro campeonato. É muito bom. Não é ruim. Você fica pensando porque você tava na frente. O que eu acho assim. Em termos de campeonato é muito bom, como por exemplo, o empate do Corinthians com o Flamengo no Rio foi um ótimo resultado também. São 38 rodadas, tá certo? O Palmeiras teria que disputar as 38 rodadas jogando dessa forma que jogou contra o Inter. Que é muito difícil. Que é muito difícil. Qualquer time também. Por quê? Porque o elenco do Palmeiras é fraco. Os 11 do Palmeiras, o Palmeiras brinca com qualquer time no Brasil. Brinca com qualquer um. Vai jogar de igual pra igual com qualquer um. Porque é um time, assim como o Penharol, que é duro de engolir. É um time nojento pra você jogar contra. Agora, como você tem a perda de peças ao longo da competição, fica complicado. Quando chegar na época de jogo, fim de semana e semana, aí o bicho... Não é lesão mesmo. Independente de ser... Lesão, convocação, jogo de seleção. Essa época que viram as lesões. Quando começar em agosto, tudo é agosto. Por que isso que o Brasil não começa em agosto logo, hein? É como era antes, né? Maldição. Mas era menor, né? O campeonato era menor. Agora, o Palmeiras, eu vou te falar, eu tô acreditando no Palmeiras aí pra brigar por uma vaguinha na Libertadores. Eu já não sei. É, o Filipão já tá meio preocupado que ele tava contando com a vitória desse jogo de... Ah, o Filipão é brincadeira também, né? Falou que tava ficando mais tens, preocupado. Não, o Filipão tá dentro da meta dele, que ele falou 11 pontos. Tem que ganhar a próxima, porque tá com 8, né? Tá com 8. Ganhando do Havaí em casa, ele faz os 11 pontos em 5 jogos. Havaí é 4 horas da tarde, no domingo. Não, mano. É no Carindé? É aqui, o jogo da televisão é São Paulo e Ceará. São Paulo e Ceará. Nossa, domingo é bom. Não, tá bom, domingo a gente vai jogar bola mesmo, então tá tranquilo. Bom, falar do Corinthians agora. Jogar futsal. As 4 de jogo, então. O Corinthians jogou com o Fluminense no fim de semana, no domingo. Aliás, foi o melhor primeiro tempo, o melhor começo, o melhor jogo que eu vi do Corinthians esse ano. Foi esse jogo contra o Fluminense. O primeiro tempo foi muito bom. Atenção deles. Pega os melhores momentos desse jogo e veja o William, que é um bom jogador, pro Porto levar. Eu acho que tem que esperar um pouco. Não tem que esperar nada. Eu acho que tem que esperar um ano pra ver se é bom de bola. Vamos esperar um ano. É, tem muito ainda que... É, muito, tem muito que queimar ainda. Eu acho que o Emerson Sheik, é que eu te falo, tem tipo... Ele é chinelinho, mas ele entrou bem no jogo. E o lateral também, né? O Helder. O Helder. É, o Helder. Ele entrou bem. Muito bom lateral. O Emerson entrou também bem no jogo. O Helder, nas vezes, que apresentou pro Atarco, jogou bem. Mas vamos esperar. O único que eu cravo, que é bom de bola, é o Emerson. O resto, nós vamos ter que esperar um pouco ainda. Tomara que seja isso mesmo que você falou, William. Tá jogando bem, tá fazendo gol. Assumiu a responsabilidade de bater o pênalti, entendeu? É só se olhar ele batendo na bola. Você vê que é o jogador que sabe jogar. Não tem jeito. Você viu ele... Ele é onde ele olha. A forma que ele olha pro gol é a forma que ele coloca a bola. A parte que eu mais gostei... Acabou. ...da atuação do William... Fora a atuação, foi a personalidade pegar e bater o pênalti. E eu falei no churrasco lá de sábado, eu vou falar aqui no programa, senão vocês falam que não vale. Vocês estavam falando do Sheik. O William vai fazer mais gol que o Sheik no Campeonato Brasileiro. Eu corto o meu saco, fora se ele não fizer. Sim, é bem capaz. Até porque ele também tem o Liedson pra fazer mais gol, então... E ele vai jogar mais partida também, né? O outro destaque positivo é o Danilo, que tá jogando bem. Não podemos desistir. Aquela sequência que nós falamos tanto tempo. Eu falei, tem que dar uma sequência pra ele, que ele não é um mau jogador. Ele faz muito bem a parte de segurar a bola. O Corinthians tem uma nova jogada, que também já tá ficando manjada, que é cobrar o lateral, que ele fez o gol assim contra o Grêmio na primeira aldada. Ele escora de cabeça. Ele escora muito bem, ele faz isso muito bem. Eu acho que é importante manter essa sequência que o Tite tá dando. Marquinho, sua opinião sobre o jogo, tudo que eu falei. Ganhou do Fluminense, já valeu a partida. Só o pênalti do Leandro Eusébio, que foi uma coisa ridícula. Infantil, né? Só isso. Podem seguir. Infantil. Eu tenho uma pergunta. Sim? Não pro senhor, porque a resposta tá pronta, mas pra eles aqui. Aonde acabará o Fluminense de Abel Braga? Pronto, já responderam. Não, eu acho que briga. Mas todo mundo briga por alguma coisa. Vai brigar, vai brigar ali no Pernambuco. Quem é o próximo Fluminense? Irei ver as rodadas aqui. Eu vou falar as rodadas do fim de semana já. Esse fim de semana vai ter Santos e Corinthians adiado pro dia 10 de agosto. Pior coisa que aconteceu pro Corinthians, hein? É que eu não entendo por que adiar esse tipo de jogo. Vocês iam levar três pontos de um clássico pra casa. Ridículo isso. Esse tipo de coisa, entendeu? Ah, não pode ficar falando isso também, porque o Corinthians ano passado, quando teve a festa do centenário, adiaram o jogo também pra descansar os jogadores do Corinthians. Não, mas agora eu acho que tá certo adiar. Não, com certeza, tá certo. É ridículo adiar qualquer jogo. Fluminense vai jogar contra o Bahia. Fluminense e Bahia. Vai se recuperar, então. América, Mineira e Cruzeiro. No sábado. Palmeiras e Havaí. É no sábado, Palmeiras e Havaí? Domingo. Palmeiras e Havaí. Domingo. Vou ter que ir com radinho. Flamengo e Botafogo. Mas ele é do lado. Ó, tem clássico. Grêmio e Vasco. Figueirense, Atlético Paranaense e São Paulo. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Nossa. Curitiba e Inter. Curitiba na sua saga pra ficar entre os dez primeiros, o time Medíocre. E o Santos e o Corniches, que foi pra dia 10 de agosto, às 9h50, na Vila Belmiro. Essa é a rodada do fim de semana, com os três primeiros de São Paulo, nas primeiras colocações, tentando brigar pra manter essa posição no campeonato. A gente só vai jogar agora no dia 26 contra o São Paulo. Exatamente. O clássico já tem todos os ingressos vendidos na parte de arquibancada já. Mas o público de São Paulo vai ser muito pequeno nessa data. Por quê? Porque é o dia da parada gay. É verdade. É mesmo? É no mesmo dia? É. Eu sempre que coincide com o meu aniversário. Então eu darei a festa pra todos vocês no domingo, dia 26. Vamos sair do armário juntos. É o nome da festa. Convido a todos. Dia 26 tem jogo também da Copa Caizem. Pelo amor de Deus, os caras estão acabando com o meu calendário. Tem jogo todo no fim de semana. O que mais tem nesse time é goleiro, porque o Cássio mandou mensagem aqui falando que quer catar no gol. Tem quatro goleiros já. Quatro goleiros. Pô, manda um pra jogar bola de quarta-feira. Só tem um lá, pô. Sai maior briga de quarta-feira. Tem que mandar um goleiro lá de quarta-feira pra jogar. Mas o goleiro que tem lá pega bem. Quem? O senhor entendeu o trocadilho que eu fiz. Ah, sim. O senhor é um brincalhão. Bom, destaque final primeiro, Marcelo. Destaque final é o Campeonato Sub-17 com a seleção brasileira da CNFS que vai estar participando agora no Paraguai em setembro. E semana que vem nós vamos passar as notícias desse campeonato agora com os colégios agora, que nós vamos fazer um grande evento agora, com o apoio do Bola em Jogo e da Eurosports. Tá certo. Na sequência. Meu destaque final vai para o jogo amanhã da Libertadores. Primeira partida do Santos e Penharol. Veremos quem vai com vantagem para o próximo jogo. Marquinho. Seu destaque final, meu amigo. Meu destaque final. Fala você. Fala você. 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 Você, 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 você. Vai, Marquinho. Seu destaque final. Não, mas quando seu destaque final? Ah, amanhã, Santos e Penharol. Não tem mais. Vai ser o jogo da semana, que o fim de semana também no Coenzo não joga, então é fim de semana morto. Tem graça. Exatamente. Tem ninguém para vocês secarem, né? Marcelo, seu destaque final, amigão. Meu destaque final vai para o Valdívia, sendo chantageado por uma menina de 16 anos de idade. Ela bonita, pelo menos, a menina. É tipo a do Neymarzinho, hein? Melhor, amigão. É melhor que a do Neymar. O Neymar, você está de brincadeira, hein? A do Neymar, a do Neymar, lá é bagaceira. É malha chuteira. É bagaceira. É malha chuteira. Neymar, eu quero ver uma menina de 16 anos dessa, o cara vir e falar, não, eu sou mais velho. Não, mas defendendo o Mago Valdívia, pô, pela internet não dá para saber se tem 16 ou 18 anos. Não, isso também aconteceu faz já um tempo. Ela estava chantageando ele. Não, não corta a gente, não. Quem corta o quê? Eles ficam bravos. Ah, foi o inferno. Ah, a Celinha que tem que ficar brava com a gente não fica. Carla Pérez do Centro-Oeste. Pessoal, até semana que vem. Um abraço. Até mais. Lourinha do... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho